Fala Música, Fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com uma nova atualização de The Gourmace Shake. Vocês lembram daquele jogo onde praticamente o personagem principal, ele acaba pedindo um milkshake com batatas fritas ou nuggets lá no McDonald's? Então, praticamente esse jogo atualizou, tem um novo final e muito mais coisa. E além desse novo atualização que a gente vai jogar, a gente vai jogar também mais dois novos games do Gourmace Shake, velho. Espero não pegar nenhum trauma, né, porque praticamente nem chegou no Brasil ainda esse milkshake. Eu quero muito que shake, com certeza eu vou tomar, porque eu tô morrendo de vontade, eu tô muito curioso pra ver o que acontece e qual é o sabor desse milkshake. Então, espero que a gente não pegue trauma até essa parada chegar. Então vamos jogar, se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, jogos de turno geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias, que é meio-dia mesmo. Se o YouTube não achar, se ele buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, vens. Play game e bora entrar no jogo. Olha isso, velho. Hi, Shake! Oh. Oh. O engraçado é que ele tá mijado, né, mano? Ele mijou no sofá. Obrigado, senhor, por trazer a morte pra minha casa. Ok, primeiro a gente vai lá, pega o McDonald's, faz as paradas aqui que a gente tem que fazer normal igual... Oxi. Olha lá, tocou, tocou, tocou. Hello? Nossa, velho. Tá tenso daqui, mano. Por enquanto, nada dele ali ainda, ok? Vou colocar a parada aqui em cima da mesa. Vamos tomar o milkshakezito, porque... Ah, pá, merda! Só acontece depois que a gente toma o milkshake. Antes disso não acontece nada, tá ligado? Tomamos, ok. Olha lá. Olha lá, velho. Ele chegou, mano. E ele chegou, velho. Olha lá, velho. Olha o bichão lá, mano. Eu pensei que ele batia a mão na janela. Ele pá, pá, tá batendo a cabeça na janela, senhor. Senhor, você já é maluco. Você vai ficar batendo a cabeça na janela, man? Hi. Ok. Legal. O cara veio na minha janela atrapalhar meu milkshake. Pra fazer isso. Pra me falar um oi. Hello? Ele tá ali, mano. Quando a gente volta, ele vai passar... Ah lá, puxou a facosa, velho. Calma aí, meu amigo. Calma aí, senhor. Oh! Eu não lembrava que era tão rápido o ataque dele assim, não. Olha lá. O tenso disso tudo é que praticamente ele devora a gente. Dá pra perceber que ele devorou o personagem. E olha o estômago dele, velho. Tem... Olha isso. O que é esse daqui, mano? Ah, acho que é a língua. Mano, tem merda no estômago dele, tá ligado? Eu não posso cair nesse lugar aqui. Então eu tenho que tomar cuidado. Calma. Você tem que pular pra cá. Não! Ok, volto no começo. Ainda bem, velho. Eu tenho que entrar naquela tubulação, acho, né? Você pode pular daqui mesmo, velho. Foi. Caramba, tem óleos ali. Tem peixe. Tem uma Pepsi imensa aqui. Tem uma parada de milkshake. Eu não sei se aquilo lá é um bumbum. Ou se aquilo lá é outra coisa, tá ligado? Vamos embora. Oh. Mano, a gente tá andando dentro do estômago do shake. Mano, a gente tá andando dentro do estômago do shake. Do bichinho roxo. Hello! Mano, esse trem não aparece nada por enquanto, mano. Tinha que ter um bicho aqui alguma... Ah, descemos. Mano, ele come Lego, velho. Meu Deus, tem um frangão aqui, velho. Assado já. E com bumbum grande. Toma do bumbum desse frango. Tamaio do bumbum desse frango, mano. Ok, tem uma armota aqui. Vou pegar. Peguei a armota. Não sei o que dá pra fazer com a armota. A gente caiu de onde? A gente caiu dali, né? Então a gente entra aqui nessa tubulação aqui, ó. Bora. Olha o coração dele, velho. Praticamente tá ligado em alguma coisa. Será que a gente tem que destruir o coração dele? Esse pá deve ser isso. Mas não vai ser fácil, mano. Óbvio. Será que eu tô atirando o coração ou não? O que é isso, velho? O que são esses bichos, mano? São shakes voadores. O que eu faço aqui? Ok, se eu segurar... Eu tô travado, tô travado, tô travado, tô travado. Fica longe de mim, shakes voadores. Vamos, destrói aqui, destrói aqui. Destrói aqui. Tem um shake vindo ali. Tem um shake vindo ali. Tem um shake vindo lá. Mano, tá me dando agonia. O barulho do coração batendo, tá ligado? Vamos. Vamos. Abri mais uma aqui, mais uma gaiola. Mais shakes vindo. E esse coração tá me dando agonia. Shake ali. Tem um shake lá do outro lado. Eu vou tentar acertar ele, mas tá muito longe, mano. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele daqui. Tem um shake bem perto. Cadê os shakes? Tem um shake ali. Tem um shake aqui, ok. Vamos, acho que agora dá, acho que agora dá, acho que agora dá. Boa, 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 boa. Não, 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 não. Tem alguém me pegando aqui. Meu Deus, tem muitos shakes, velho. Tem um atrás da gaiola aqui, ó. Eliminado. Eliminado, eliminado, eliminado. Aqui eu tenho que tomar cuidado pra não cair na água, mano. Calma. Eu vou ter que ir pra lá, né? Será que eu consigo pular no garfo? Consigo. Há! Toma, toma! Toma, eu jogo muito jogo de FPS, senhor. Então eu sou bom de mira. Pum. Tome. Pula aqui. Cadê o shakes, mano? Ai! Que susto! Ai! Pulei. Pula! Foi, 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 foi. Vidinha, vidinha. Elimina o shakes, calma. Elimina todos. Mano, o coração tá batendo mais rápido, velho. Toma. Toma. Vamos. Vamos, 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 vamos. Eu não sei se daqui são pessoas presas, mortas ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Elimina aqui, elimina aqui, elimina lá. Bom, acho que agora dá. Bora. Vamos, 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 vamos. Shake. Shake. Tem shake vindo das costas, velho. Calma, se protege. Ha! É, agora é o último, é o último, é o último, é o último. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Meu Deus, vai explodir, mano. Vai explodir! Mano, eu explodi o shake. Mano, eu explodi o shake. Eu estava dentro do corpo dele e acabei explodindo ele no final, velho. Eu acabei explodindo o coração dele. Isso é uma forma de fugir dele, explodindo ele. Que loucura. Muito boa essa atualização, mano. Muito boa. É legal porque além da identificação daquela parada que ele aparece no hotel, mata a gente e tudo mais, ele devora a gente, a gente vai pra dentro do corpo dele e depois disso, simplesmente a gente enfrenta ele dentro do corpo dele e tudo mais e acaba destruindo ele por dentro. Ok, próximo jogo. Ok, o próximo jogo que chama Grimace. E o tenso desse game é que o Grimace, o Shake, mano, ele é simplesmente muito mais bizarro do que o normal. Olha a mão dele, velho. Não é uma mão normal, é como se ele tivesse arrancado a própria mão e comido. Porque olha aqui, mano, parece muito a mão da criatura garra do Paul Playtime, mano. Mas bora jogar, vamos ver como tá esse jogo. Ok, eu falei pra você que seria três jogos, mas vai ser dois porque um deles é muito bosta, mano. Então eu não vou jogar um dos jogos, não. Ok, eu tenho que pegar. Nossa senhora, velho. Mano, que bicho feio, mano. Mano, que... Que isso? Final ruim. Restart. Que isso, velho. Que bicho feio, mano. Ok, aparentemente eu tenho que correr e coletar todos os milkshakes, mano. Ai, ele tá muito perto, mano. Ele chega muito perto. Tá, um jeito de desviar dele é entrando dentro das casas. Porque quando ele entra dentro da casa... Ah, ele tá aqui! Quando ele entra dentro da casa, ele tem toda aquela parada de ficar abaixando, tá ligado? E entrando. Aí prejudica um pouco a vida dele, mano. Então é bom a gente entrar dentro das casas pra pegar as paradas. Não sei onde que ele tá. Ele tá perto, obviamente. Vamos pegar aqui. Vou indo pelas casas. Que aí atrapalha a vida dele. Ele tá perto. Eu nem vou olhar aqui, mano. Falta seis. Falta seis milkshakes, mano. Seis. Tem um aqui. Ele deve estar muito perto, mano. Eu tô escutando. Dois. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Senhor, você podia só ser mais um bonitinho e um pouco, mano. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. O último deve estar aqui dentro. Tem um lugar no mapa que eu não cheguei a olhar, velho. Deve ser esse lugar que tá o milkshake, mano. Agora, onde que é esse lugar é um mistério, velho. Porque eu não lembro. Em alguma dessas casas, velho. É em alguma dessas casas, mano. Que eu acabei não olhando o canto, tá ligado? Não. Não, eu tô ficando tonto já de ficar girando o boneco. Vamos, pode estar aqui, velho. Última casa. Não. Não. Pode estar aqui, velho. Último. Caramba, velho. Você escapou do Grimace, mano. Caramba, velho. Sem zoeira. Esse, com certeza, é muito mais tenso que o outro. Porque o Grimace, praticamente, ele tá muito mais assustador. Muito mais tenso e muito mais bizarro. Dá pra ver que ele matou alguém mesmo, velho. Dá pra ver que ele tem esse anseio de fazer as paradas, tá ligado? Muito legal. Então, pessoal, esses dois são os dois jogos que eu queria mostrar pra vocês. Do Grimace Shake, mano. Um mais legalzinho. Uma atualização muito insana. Que praticamente a gente entra dentro do estômago do Grimace. Explode ele por dentro. E depois o outro. Dá a verdadeira forma dele. Atacando as vítimas e matando e tudo mais. Então, pessoal. Esses são os dois vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta a caixada do vídeo. Comenta a caixada do jogo. Se é novo no canal. Gosta de Power Playtime. FNAF. Jogos de torno geral e muito mais. Descreve. Ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não é notificado, você que se ele buga. Entra que todo dia tem vídeo. Outra coisa muito importante. Me segue lá no Instagram. Quando esse milkshake chegar no Brasil, com certeza eu vou tomar. Então, me segue. Tá o link do Instagram na descrição desse vídeo. E também nos comentários fixados. Segue lá que é importante, hein? Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.